Pessoal, olha só a ideia, água corrente Aqui pessoal, ele tá chegando em 60, 65 no máximo, tá? Aqui o manual, na página 9, fala que não pode passar de 70 graus, tá? Cadê? Página 6, 7, 8, 9 Aqui ó, entre 50 e 70 graus Compressor ideal é 60, tá? Então vamos lá, ó 59 O cilindro tava zerado, viu pessoal? Então eu tô enchendo ele do zero Observe sempre o óleo Tá no nível, tem que tá acima Da linha vermelha Ó, 60 graus Vamos manter ele até uns 63, 64, tá? Até porque fala o limite aqui é de 70 graus, ó Temperatura ideal de trabalho Mas mantém temperatura abaixo de 60, aumenta a vida útil, tá? Beleza? Então, ó lá, 60 graus ainda Ó, essa parte tá quente Vamos ver a mangueira aqui Ainda ó, a água Bem de boa Bem de boa 60 graus ainda Não estou usando Não estou usando Água corrente, viu galera? Obviamente posso dar uma segurada aqui Estou gastando muita água aqui, né? Vamos diminuir um pouco Tá isso aí galera Só pra vocês verem Que é funcional Ó, vamos aumentar um pouquinho a água Foi pra 63 Vamos aumentar a água E vai dar uma diminuída Bom, como é um processo muito demorado Então é só pra mostrar pra vocês Que funciona muito bem Aqui, né? Vamos desligar o compressor Vamos dar um expurgo aqui primeiro, né? E desligar Então galera Observe que o processo é funcional Olha só A água Tá normalzinha Não esquentou Então olha só Tá diminuindo a temperatura Agora bem rápido Então é isso aí pessoal Só pra mostrar pra vocês Né? Olha só Onde ele já Foi É um pouco demorado Esse processo Então sempre mantém abaixo De 60 graus Né? E Sempre que ele dá uma esfriadinha Né? Aí vocês Retomam O processo Beleza? Então é isso aí Deixa eu Expurgar mais aqui Que eu já posso Retirar Né? E Depois a gente continua É A A recarga Tá? Geralmente pessoal Demora em torno aí Que eu não sei ainda Que é a primeira vez Que eu estou fazendo Mas assim que eu concluir O processo Eu falo pra vocês Quanto tempo vai demorar Pra gente fazer A recarga completa Lembrando que aqui pessoal Ele tem Um orímetro Tá? Tá aqui ó Cadê? 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 Aqui ó Tem um orímetro Então a cada ponto Que sobe No vermelho É 6 minutos Tá? Então É Já tava com 3 Então até agora Eu só fui 6 minutos Com ele Tá bom? Então é isso aí E tchau Obrigado E ele já tá em 40 graus Vou esperar ele chegar em 35 E vou desligar A mangueira aqui E Depois eu continuo A recarga Beleza? É isso aí E tchau Obrigado E tchau E tchau